Boa tarde pessoal, chegamos em, mais uma novidade na Advance, Ford New Fiesta versão, aqui é o Sedan tá, Ford New Fiesta Sedan versão mexicana, finalizado com sucesso aí ó, mais um, quem disse que Ford New Fiesta versão mexicana, Sedan não daria para colocar a Cetramatica, claro que dá sim, aqui na Advance conseguimos sem nenhuma sombra de dúvidas, Central Multimiga, tela de 9 polegadas, pessoal instalado com sucesso, mantém o painel perfeitamente funcionando, posso acionar aqui ó, chamar o rádio, baixar aqui para poder falar para vocês, ht a ré, foi instalado com a camada de ré também, bacana, não tinha, engatou ele volta no rádio, temos os avisos de portas, perfeitamente funcionando, isso é bem legal do carro também ó, show de bola, posso fechar aqui, se eu fechar a porta ele some sozinho, eu vou fechar para não ficar essa mensagem aí, no painel, tem as estações aqui, você pode trocar pelo painel principal ó, só ir clicando aqui ó, não tem segredo não, muito bacana, outra coisa interessante é isso aqui ó, o pessoal fala muito, ó, observe que o controle de tração está ligado né, ele não está aceso, vamos vir aqui por exemplo, controle de tração aberto, vamos fechar ele, acendeu a luz lá, assim como assistente de rampa né, essas funções você não perde, então põe tudo na tela, num toque rápido, ó lá, vamos ligar de novo ali para vocês verem aqui no cantinho aqui ó, vou ligar, agora acendeu lá, então essas funções de originais, eu vejo que são prevalecidas, essas são mantidas tá, e aí vamos voltar no vídeo, fica muito top aí ó, vamos ao som do Roger Waters, tentando somar com o som no volante, muito top ó, bacana né, falando um pouco da Cetra Multimídia pessoal, essa é uma quadricórnio com 2GB de RAM, 32GB de flash, nessa versão aí nós temos o Apple CarPlay e Android Auto, tá, sem fio, tá, sem fio, é, o que mais, temos a tela em HD, tá, belíssimo produto aí, show de bola, muito bacana, o painel do carro é preto, muito show, muito perfeito, essa mudou de ter um telhadinho aqui ó, que dá um charme nela, fica bem legal, o sol não vai bater diretamente na tela ali, então se você tiver usando o dia a dia, ó, isso aí ó, volume e funções do painel original, mantida assim, não perde nada, né, você fica com ela de boa, e as funções de computador de bordo originais do carro também, é isso aí, Ford, vou bater um lateral aqui ó, Ford, e o Fiesta, versão mexicana, sedã, finalizado com sucesso aí pessoal, dúvida para maiores informações, é só entrar em contato aí, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, uma ótima tarde a todos de quinta-feira, dúvida para maiores informações, é só entrar em contato, ativa o sininho aí para novas notificações, para assim que a gente postar vídeos novos, vocês ficarem sabendo, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí